Camila Rodrigues ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Um homem saiu da cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para comprar um violão e uma caixa de som aqui em Goiânia. Saúl lá da Bahia, né, veio aqui para Goiás para comprar uma caixa de som e um violão. E assim, esse é o homem. E a intenção era comprar o material e retornar para casa. Só que, infelizmente, ele não retornou, né, Camila? Boa tarde. Exatamente. Oloares, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa foto que a gente está mostrando aí é do Abílio Correia do Nascimento, de 58 anos, que está desaparecido desde o último dia 6, desde a última quinta-feira. Como você disse, ele saiu de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, aqui com direção à Goiânia, né, como destino Goiânia. Saiu no dia 5, chegou aqui no dia 6, desceu aqui na rodoviária de Goiânia e depois não foi mais visto. Ele parou de entrar em contato com a família, né, e os familiares, então, estão à procura dele. Eu estou aqui com a Thaís Guedes, que é uma amiga dele, que veio, fez esse mesmo trajeto, saiu de Bom Jesus da Lapa, veio até Goiânia também, mas ela veio para ficar. E ela já conhecia o Abílio já de muito tempo ali da própria cidade e você veio, você foi uma das últimas pessoas a vê-lo aqui, né, ele desceu. Como é que foi esse contato, esse último contato? Boa tarde para você, Thaís. Boa tarde. A gente veio, sim, a gente se encontrou na rodoviária de Bom Jesus e viemos até Goiânia. Chegou aqui, ele até me deu uma força, né, segurou alguns objetos, eu desci, só que foi a última vez que eu vi. Eu desci, ele me deu tchau e seguiu, senti do shopping e eu fiquei esperando a minha amiga. E aí, durante a viagem também, mesmo que vocês estavam ali, né, não estavam poltronas ali unidas, mas estavam em outras poltronas, você via que ele estava lúcido, estava tranquilo, qual que foi a sua percepção durante essa viagem? Sim, sim, estava, a todo tempo estava lúcido, sempre mexendo no celular dele, mas bem tranquilo, foi uma viagem tranquila e ele estava bem tranquilo. Você, inclusive, levou um susto quando você viu a postagem dos familiares dele. Sim, sim, inclusive, da hora que eu, quando eu olhei, imediatamente já entrei em contato com a família, que eu conheço muito o irmão dele, e procurei saber o que tinha acontecido, foi quando ele me informou e eu informei a ele que tinha visto ele na rodoviária, realmente. A Camila está aí falando com essa amiga conhecida da família, caso você tenha informação sobre o paradeiro dele, você pode ligar para a família, viu aqui em Goiânia, viu em algum local, né, o código é 77, que é da Bahia, 991-35-0320-77, que é o DDD, 991-35-0320, é o telefone para você passar informação aí para a família sobre o paradeiro dele. Ele saiu lá da Bahia, Bom Jesus da Lapa, com destino à Goiânia, a intenção era comprar uma caixa de som e um violão e depois retornar para a Bahia, só que não retornou. A Camila Rodrigues está conversando com essa conhecida da família, né, a respeito desse assunto, ela chegou a vê-lo na rodoviária, né, chegou a ver esse homem na rodoviária de Goiânia.